E aí pessoal, bom dia! São seis e meia da manhã agora Estamos aqui de frente para a praia de Ponta Negra Cheguei aqui ontem, Natal O cara chegou agora de manhã, cinco pouquinho Acordei de susto com ele A gente deu uma mergulhada aqui na praia Está bem gostosinho Feladinho Daqui a pouco a gente vai tomar um café Vai lá para o escritório de papito, dar uma trabalhada Rapaz, olha que coisa Dá para ter aquele Sesc ali, olha, dar um foco Aquele Sesc ali Aquele ali, bicho Eu onde nadei quando era moleque Aprendi a nadar ali, nadei uns oito anos ali Cara, que coincidência Meu avô que me levava Enfim E vamos mostrar o dia para vocês Reunião de trabalho, negócio Chá doutada Comer fora Treino principalmente, beleza? Espero que vocês gostem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 É o que? Não! Tente saber a forma Você tá doido Tá na minha bolsa ali Ah negão, não sei não Você tá inventando aí Ixi velho Sem Sem roupa não, aqui é o degrau Negão Você me fere aqui Isso aqui é de fumar Isso aqui é de fumar Isso é uma revista Valeu A gente chega já Daqui a pouco vem Aqui vem É Estava Aqui vem É Vai lá Vai no bagaço Eu vou bater Bora Papito Eu comecei a... Ei Papito ta sorrindo Ta dando risade Tô brincando como você fala Tô cheio de vez se levou mesmo Tô brincando de descansão Você não roubou? Ai eu vou Agora eu vou tirar a carreira Você botou 117 dessa porra Eu vi Quem vai? Esses são os seguidores da Foja Diário Do perfil do senhor Lucas Maia Maciel Ele só edita Ele só edita As partes que ele tá fazendo Agora o cara vai pegar a parte que eu tô dando a sua nele Entendeu? Depois de 5 minutos descansando Vem com o pai aqui Let's go bitch Fala milhardinho Só um pouco não Vai caralho Oito Três Vai Vai Três Puxa Vai 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 E aí seu mané? Você renda com a chuva? Tu Papito renda você Se você deitar eu renda você Você tá entendendo? E pé E pé Me respeita o mais antigo aí Aí Jardim, derrubando Sentadinho Puta que pai Volta mais vinda por favor Puta Certo Três Cinco Seis Sete Vai Vai Nove Três Peraí Eu vou sentar e fazer a tua p*** Três Quatorze Três Quatro E aí Papito Quer conversar? Quer falar sobre o arroba do Instagram? É um cardio Dois Pegou seis minutos de intervalo Seis Eu vou fazer vinte e três agora Quero ver Vamo lá Doze Doze Quatorze Quinze Seis Dezess Pera 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 legal Quarenta anos de idade Natural Aí vem um menino novo assim Tudo bombado Ainda não bate pro pai Tudo lero lero Tudo história Pera 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 Eu dou arremato Não vou botar o bem de cima pra cima Pramô Pra dentro aqui A mãozinha tá abrindo, a mãozinha tá escorregando, você quer uma mic verdezinho, hein? Dez, dez, eu fiz onze. Eu fiz onze. Puxando aquela câmera ali, vocês vão ver que eu fiz onze. Eu tô dando surra nesse otário aqui. Velho, dando surra. Eu fiz duas semelhanças, eu fiz uma. Olha o rodilho. E o rodilho tá nele fazendo força, velho. É sério? Senta. Aí sim, aí sim. Pelo menos mais quatro, vai. Um, um, faz seu vitivista. Oxi, oxi. Assim. Quer ajudinha? Você botou isso, pô? Eu ia aumentar. Agora hein? Um, dois, um, dois, um. Nove, dois, dez, um. Vai buscar você aí, vai embaixo. Bora. Uh. Tô inchado pra caralho, dói, pô. Vai. Ai, ligão. Pergunta já se eu tô sem A, velho. Vai aí, vai aí. É, ele nunca dá intervalo pra mim. É o único jeito que ele tenta me vencer. Eu tô descansando. Tá intervalo. Tá intervalo pro cara, aí eu não recupero, aí eu ganhei de você. Porra nenhuma, velho. O que você tem a dizer sobre isso? Tá racionalizando. O que você tem a dizer sobre isso? Tá racionalizando o processo. Pensa rápido, meu irmão. Vai, velho. Fala essa porra. Olha o tema dele. Ele fica falando pra descansar, velho. Fala. Pensa rápido. Vai, caraca, velho. Você tá sofrendo algum tipo de pressão, velho? Tá conseguindo raciocinar? Me responda quando eu apertar ele, cara. Me responda quando eu apertar. O que você vai puxar essa porra, velho? Não, pai. Eu vou, eu vou, eu vou. Aí que eu vou. Puxa. Puxa. Vai. Última sua. Vai. Parabéns, velho. Parabéns. Ainda faltam 15 anos pra vocês. Se vocês chegarem, ainda faltam 15 anos pra minha idade aí. O treino foi bom pra caramba. Quero parabenizar o Lucas e você, Caio, por terem aguentado no meu treino. Parabéns. Fala aí que você aguentou treinar comigo. Sinto que eu aguentei treinar com ele. Empatou com a gente. Tá, tá. Tá bom. Empatou com a gente aí. Ei, cadê minha agona? Bom dia. Beleza, pessoal? Quarta-feira hoje. São 11h57 agora. A gente foi lá visitar meu avô hoje de manhã. Não levamos a câmera. A gente não conseguiu gravar. Teve o treino ontem à noite, né? As costas já estão zeradas aqui. Tudo tranquilo. Daqui a pouquinho a gente vai na minha avó. Vou ver se a gente almoça lá. Vou mostrar uma parada aqui pra vocês que aconteceu. Achei engraçado. O Ítalo começou a seguir aqui no meu perfil, né? Curtiu um rios lá que eu fiz. Achei interessante. Achei coisa boa. E, cara... É... Hoje à tarde a gente vai ter uma sessão de foto. Um restaurante aqui em Natal. Lá no Marechal. Vamos passar um tempo aí na praia. Pegar um solzinho. Dar uma mergulhada. Faz tempo que eu não vou pro mar. É isso aí. Vou ver se eu dou uma trabalhada hoje à tarde. Talvez aqui. Talvez em um café. Vou pensar. É isso aí. Vamos treinar mais à noite. Perna hoje. Enfim, acho que é isso. Beleza? Todo dia é isso, velho. Cai preso lá fora. Isso não é uma conduta nada tchede, velho. Eita, Lucas aqui não viu, cara. Eu também. Lá em cima. Ali, ó. Meu Deus do céu. É muito bonitinho. Ele é bem redondo, cara. Bem redondo. Quer comer alguma coisa? Você já almoçou? Não, não vou almoçar agora, não. Quer comer na feijada à tarde. O que é que tem aqui, Feijo? Vem ver. O arroz tá pronto. O melhor você vai precisar comer. Ela tá lá? Daia tá lá. Ó. Isso é costela, né? Costela, né? É, vaca tolada. Vai comer? Eu vou. Aqui, ó. Tá totalmente diferente. Antes, aqui tinha uma, tipo, uma estantinha minha, uma estantezinha com livros. Aqui tinha outra, só a parte de cima comigo aqui. Uma mesa aqui com o meu computador. Era uma cama de casal aqui. Era isso, velho. Passava tudo aqui. Foi tudo construído aqui. Oi, vó. Oi, vó. Tá bom. Aqui é ele, pequenininho, ó. O Lucas? Sim. Com a mãe. Esse aqui é ele comigo. A gente aqui foi em Belo Horizonte. Aqui. Isso era BH? Foi BH. Isso aqui, ó. Lá na Serra da Serra do Cipouro. Ah, é verdade. É. O outro também tem mais fotografia dele. Isso aqui é ele com o irmão quando nasceu. Deixa eu pegar aqui a chave. É o que eu vou ver aqui no dia 10 minutos. Isso é um cafezinho? Eu acho que aqui no cafezinho falta pra trabalhar. Vai ter umas fotos mais tarde hoje. Mais 5 horas. Acho que eu já falei, né? Vocês vão ver. Vai fumar o quê? Beleza, velho? Um da bolsita. Oi? Um da bolsita. Cara, estamos comprando charuto aqui. Daqui a pouco a gente vai tirar umas fotos. Correria total. É isso aí. Você tem o... Portador? Mais um alto. Não. Ele vai ver bem? Não. Vamos. Correria. Tchau, tchau. . 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 Sim, é verdade. Você perde imagem de você falando outras coisas, né? Cara, um dos segredos do Instagram é tipo, você conseguir responder a pergunta pessoal fazendo com que ela vá chamar as pessoas possível, por isso que o Ítalo cresceu tanto. Sim. Porque ele não fala pra você, Lucas, que perguntou, né? Ele fala pras pessoas... Tanto que ele xinga você, entendeu? Eu não posso perder. Foda-se. Vai outra coisa. Olha a palancha também. É no 3, né? Aí eu tiro e vocês vão. Aposto 10 em favor. 1, 2, 3 e... Valendo! Peraí que tem que bater na minha mão lá. Já bateu? Tá cansando já? Eu posso faltar? Posso? Pode. Tem que bater na minha mão lá. Vai ganhar. No original tem uma mufadinha, bicho. O Lucas já ganhou 10 vezes aí, viu? É... Pessoal aí, ó. Pedro não vai treinando. Vou não. Esse cara aqui é um safado, cara. Não, você só guarda umas coisas pra eu sair cedo, porra. Vai parar, né? Porra. Ah, não. O cara casado tem filho, né? É... É compreensível, é compreensível. Com a peito não vai dar nada. Senão vai dar igual ao elevador, pô. Vai, vai. Com o limite de peso aí. Vou treinar peito de novo, Kai. Peitoral. Peito impunit. Vai ver o que é peito. Vai segurar o peitoral. Peitoral. Vai botar a ponta no reto aí. É aqui? É aqui, filho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Paguei resto. Para jogar aqui, ó. Eu jogo aqui com o flow. Ou... Sempre com o 5, sempre com o. Você não jogou. Eu faço em muito baixo, cara. Quer dizer? Acho que você é alto, cara. Não rola ficar se abaixando, ó. Não, eu não quero que você encoste. Eu quero sempre nessa distância aqui pra mim, né? É que eu tô sempre com você. E vocês não acessam. Não é só o que você tem que fazer. Você vai ter que pendular e entrar. Entendeu? Só que eu vou estar sempre girando. Entendeu? Pá. 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 Aí uma hora você pode ficar impaciente e querer entrar de veja agora. Pá. Aí. Pô. Vou colocar um abracinho. Pá. Essa academia aqui. Pá. Vamos lá. Mas vamos ver tudo bem. metro!! 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 Yeah, Yeah, yeah. Drinkin' dope, turn me to a superhero, yeah. Yeah, yeah. Hit that pill, turn me to a superhero, yeah. Yeah, yeah. pó, a 90�, turn me to a superhero, yeah. Metro. Metro! Tá rolando né, vai ser tipo, são 9h26 e a gente tem até 10h de treinar, meia horinha de treino, meteu aço O cara deu um suco, tinha tomado em cima, entendeu? Sua mão fortece, aí eu chamo você pra jogar, aí deixa o meu rosto na distância dela, aí naturalmente você achou a distância direita, que eu direto entra Aí eu recebo aqui, entendeu? Eu gosto de receber aqui, recebendo meu irmão, e entra no ponto, aqui, eu fico pra receber Aí deixa cruzar, tá ligado? Ou se você joga aqueles mata-cobra, eu recebo as coisas aqui É, aí eu gosto de receber daqui, essa sua mão, já e com a minha Experimenta isso aqui no fim, ó, vem, sobe, faz isso aqui ó, bem de leve E volta, só fazendo ao contrário, você consegue vira pra dentro sem espreio o peito análogo Mas se eu quero pegar, por exemplo, a proporção mais clave com o ar aqui, essa bem em cima, ela faz com a adição de ombro Eu vou lá, pega o máximo de contração do peito análogo, volta E volta o que? Pou, pou E gira pra cima E aí Tchau Então vamos embora Tá bom, creme Feito E ombro Vazável Fazendo os full sets Tá ficando Esse cara é um pai É Porra Ninguém ganha nada disso aí Mostra você tá vovado aqui aí Fiquei andando Fota boa Fota boa Fota boa Você imagina É Você vai falar Que é como Tem É É É É É uma máquina De consumir energia Você economiza no treino Na rua vai um minuto Geralmente quando você termina a briga Você tá Levanta o braço Se você Não me congênia Você Caralho Sobrevivência É Por isso que o cara é atropelado Tula muro Esse cara é muito grande Toda energia Tula energia Vai Você amassa capul Com a mão Eu fraturei esse dedo Esse aqui Quando eu fui atropelado O cara me atropelou Tava com a arma aqui Ele saiu me carregando Pela engenharia Roberto Freire Aquela dobra do capul Tu tá ligado Que é uma chapa de metal dobrada O canto de cima Perto da vara brisa Você tem que bater com o martelo Ali ela não amassa Muito dura Eu amassi ela com a mão Pra não morrer E ele ficava assim Me jogando pra um lado Pro outro No carro E eu em cima do capul E a arma não vive Pra não morrer O cara fez Eu peguei aqui Amassou O meu dedo Que fraturou O dedo quebrou Adrenalina demais Cheguei no ITEP Fazer corpo de elite A mão começou a ficar gelada Uma dor Uma dor O dedo começou E aí pessoal Esse aqui foi o nosso primeiro vídeo do vlog Espero que vocês tenham gostado A partir de agora em diante Tudo que eu for fazer de viagem De coisa mais especial Vamos ver se consigo carregar aqui Pra gente fazer Trabalho pra cima Daí pra diante Enfim Espero que vocês tenham gostado Tamo junto